Vamos aplaudir o senhor recebeu o microfone, tá aí mesmo? Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só adivinhar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez eu deixo de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui, o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer carinho Aleluia! Glória a Deus! O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez eu deixo de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui, o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer carinho Mas você não pesou, Deus não vai desistir Eu vou te ajudar Dev avoir um sábio Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Levanta, mãe! Adora a Deus! Adora! Fica de pé, fica de pé! Fica de pé! Adora! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.